No início, quando eu comecei a jogar torneios, eu fazia, tipo, não, tem que concentrar, aí eu fazia uma meditação, aí eu entrava no jogo assim, aí o meu coach falou, ele falou, cara, eu também sou coach do Minotouro, ele é coach também do Minotouro lutador. Aí ele falou, o Minotouro tinha o mesmo problema, ele queria concentrar, ele ficava muito em concentração, aí ele chegava na luta assim, perdia no primeiro round, sacou? Aí ele falou, não, bicho, faz hiperventilação pra você entrar a todo vapor e acabar a luta no primeiro round pra você ganhar, entendeu? Eu comecei a fazer isso, mudou tudo. Não, muda tudo. A gente já teve aqui, eu tenho esse estúdio de yoga aqui em Panima há 15 anos, eu tenho muita história de lutador de MMA que fez yoga aqui. Então, uma das histórias engraçadas é que ele começou a fazer yoga, você aumenta a concentração, você fica mais energético, e ele começou a ganhar tudo. Agora, a coisa engraçada, meio trágica, é que aquela coisa, o cara quando o MMA começa a ganhar tudo, sai sangue. Como assim, sai sangue? Sai sangue dos oponentes. Abrindo o jogo, ele encheu o cara de, enfim, de golpes certeiros, lembra desse jeito? Ah, pode ser, então você se sente culpado um pouco. E aí, é uma coisa meio esquisita, porque a prática de yoga é a não ver. Ah, sabe o que? É pacífica, namastê. E depois ele tava usando isso pra, enfim. Ah, mas foi antes.